Fala aí pessoal, e aí? Salve, salve time! Bom, tô aqui hoje pra mais uma aula, dessa vez vou fazer um pouco diferente, porque eu precisei fazer uma viagem de emergência, então eu vou ficar uma ou duas semanas fora de casa, só que pra não ficar sem conteúdo, eu vou fazer essa semana aí, talvez a semana que vem, ainda não sei, vou confirmar, depois eu vou avisar isso lá no Instagram, se eu vou precisar fazer uma aula gravada também, ou se eu vou conseguir fazer uma gravada, uma ao vivo, tá certo? Dessa vez, como eu tive esses entrevistas, eu vou fazer um pouco diferente, mas eu vou seguir mais ou menos a linha de que eu já tinha planejado, que era partir pro Environment. Eu vou... Bom, tá aqui, já eu deixei aqui até preparado a minha tela, eu vou gravar aqui o processo, vou desenvolver esse cenário aqui, que é um concept da... Vamos lá, que o nome dela é um pouco difícil, tá aqui, ó, dessa, da Charlene Leskoff, com certeza não se lê assim, mas... Bom, é isso, eu achei esse cenário, eu tava pesquisando, né, eu sempre vou salvando o Environment que eu gosto, e esse daqui é até bem recente, eu vi, né, ele já foi feito há bastante tempo, mas eu vi recentemente, eu gostei muito, e acabei decidindo trazer ele pra gravar essa aula aqui. Eu tenho vários outros salvos aqui, pros próximos que eu vou fazer, talvez aí eu faça no esquema lá de votação, que aí vocês podem escolher qual que eu vou produzir, mas nesse momento eu decidi por isso, porque aqui eu consigo abordar bastante coisa, técnica diferente, né, Tipo, aqui a gente tem um estilo de cenário bem estilizado, que eu acho bem bacana, muita gente também gosta de mim essa pegada aqui. É, eu tenho aqui, né, aspectos diferentes, eu tenho, tipo, pedrinhas aqui, né, eu tenho essas rochas, eu tenho água aqui, eu tenho um pouco de orgânico aqui embaixo, esses peixinhos, vai ser bem de boa. É, e o principal aqui, né, a casinha aqui tem um sleep muito bacana, acho que vai ser bem legal a gente abordar isso daqui, e eu vou tentar fazer uma coisa bem pessoal aqui mesmo, tipo, tenta, né, provavelmente eu vou cometer alguns erros aqui no meio do processo, porque isso tudo aqui é muito, envolve muita função de planejamento, né, o principal aqui é o planejamento. Eu vou fazer toda uma blocagem bem rough no começo, né, eu vou, eu vou blocar aqui principalmente os shapes, é o, os volumes principais, né, com certeza eu vou começar aqui por essa aguinha, né, que pega bastante, uma parte grande aqui do nosso canvas, aqui do render, depois eu vou blocar aqui o todo restante, e essa casinha eu vou tentar fazer um blocagem bem rough, e depois eu venho modelando em cima de novo, né, primeiro eu vou ver se eu acerto o shape. E, mas acho que tem que ela tem muitos enviamentos bacanas também, vou abrir aqui, é, tem muito, né, eu cheguei nela por causa desse, desse daqui, eu vi um 3D, desse daqui, desse daqui, qual que foi, eu deixei até umas referências abertas, deixa eu pegar aqui, deixa eu virar, acho que foi uma BR mesmo que fez, tá aqui, tá aqui, é, foi uma BR mesmo que fez, eu achei muito bonitinho, deixa eu carregar aqui, vamos lá, aqui, da, da Carolina e Raquel, eu achei muito bacana o 3D que ela fez, né, ela conseguiu trazer bastante do concept pro, pro 3D, eu achei bem legal, ficou muito bonito, é, dei um likezinho aqui, pra Carolina e Raquel, ficou muito bom, e é isso, aí eu fui, não cheguei na, na artista do concept, e eu gostei dos modelos dela, tá aqui o conceptzinho, tem vários aqui, cenários legais, que provavelmente eu vou fazer mais delas no futuro, né, talvez eu coloque pra votação, pretendo fazer esse daqui também, que eu achei muito bom, submarino aqui, mas, é, um dos motivos que eu não consegui fazer a live também, é que eu tô, onde eu tô aqui, eu tô com a internet bem limitada, é, não conseguiria fazer uma live, estável, seria bem complicado, isso que eu tô gravando aí, mas eu vou soltar aí, no mesmo horário, né, quando vocês receberem o vídeo, quem for ver na hora que eu soltar, é, eu vou soltar no mesmo horário da live, a única coisa que não vai ser ao vivo, então eu não vou conseguir dar aqueles feedbacks, hum, é, imediatos, né, mais, a galera vai poder deixar lá no comentário, ou me mandar no Instagram, o e-mail, igual muita gente tem feito, e eu agradeço muito o pessoal que tem acompanhado aí, e tem desenvolvido junto comigo os projetos que eu tenho feito aqui na, até agora na verdade foi só um, né, que a gente fez o abacate, mas, eu fiquei bem feliz com o resultado, porque, a repercussão, o resultado da repercussão, porque, bastante gente me, me mandou, mandou mensagem, e muita gente desenvolveu junto comigo, é, algumas pessoas já até publicaram, aí lá falando que foi, que fizeram durante, a aula comigo, e, é isso, bem bacana, é isso, eu fico feliz pelo pessoal que tem conseguido aprender alguma coisa junto comigo, e, vamos seguindo junto, vamos aprendendo junto, então vamos lá, vamos começar, que eu acho que eu já falei demais, vou, depois eu vou passando aqui durante o processo, né, eu vou, eu vou mostrar aqui rapidinho, eu separei algumas refs, eu gostei, eu separei até algumas refs, mais em brasileiro, tipo esse daqui da, da, da Carolina, eu achei legal, vou deixar ele aberto aqui, eu tenho esse aqui da Daiane também, que ela, também é um cenáriozinho bem cartoon, eu acho o resultado do cenário dela bem bonito, é, isso aqui tudo vai ser mais, principalmente na relação, na parte de luz, de, de, eu tenho aqui, eu tenho aqui, essa aqui só de concept, mas que ela tem um resultado, muito bom, é, parece 3D, mas aqui é tudo, pintura digital, Photoshop, mas eu gosto do, da luz dela, não é do, da, dos detalhes, nas texturas, ah, eu tenho esse aqui, obviamente, que é do Rafael, que ele é muito conhecido na área, ele faz os cenários sensacionais, em 3D, eu sei que é uma reflexão muito boa para mim, eu tenho aqui também do, do Gabriel, esse aqui é brother nosso, que ele fez esse cenário, que eu achei muito bonito, foi até que me deu um start, assim, para começar a desenvolver esse cenário também, e dividir com vocês, e, gostei muito do resultado do cenário dele, com muito boa modelagem, a luz ficou sensacional, e eu gostei da apresentação, do cenário assim, voando, né, como no concept, foi muito bom, é, vamos lá, vamos começar aqui, essa aulinha de hoje, esse cenário aqui é muito bacana, e vamos começar aqui, blocando, a primeira parte, eu vou, essa aula, não sei quantas partes, eu vou conseguir fazer, tem bastante trabalho envolvido aqui, e eu quero tentar acertar, o máximo possível no processo, vamos lá, como eu falei, eu vou começar blocando, aqui, eu tenho, eu já deixei preparado, né, o meu arquivo, eu tenho esse cenário aqui, que eu coloquei ele no, ele está no image plane, mas eu não vou modelar em cima, igual que o outro não, aqui está bem, só para eu seguir de ref mesmo, no início, na blocagem, eu vou fazer ele principalmente aqui, centralizado no meu grid, né, vou modelar sempre aqui, e, vou usar só para ref da blocagem, depois eu vou me desapegar disso, eu vou ficar só seguindo, a minha ref, é, 2D aqui, olhando aqui no outro monitor mesmo, está modelando, olhando em cima, então as proporções não vão bater, em relação ao 2D, que é o correto, né, vamos lá, vou esconder aqui, o image plane do, isso que eu já mostrei como eu faço, tirar o image plane aqui da perspectiva, vamos começar blocando aqui, a parte de baixo, vou fazer, vou tentar, vou ver se vai dar certo, vou blocar aqui o principal, deixa eu deixar aqui meio em cima, qualquer coisa eu rotaciono, o concept, para bater em relação ao 2D, eu não vou ficar, dessa vez, rotacionando, mexendo aqui, para acertar o 2D, vou fazer o contrário, vou pegar aqui, o meu, o meu, o meu, o meu, a câmera que eu estou, vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma copada nela, deixa eu ver, é isso mesmo, eu só vou, eu vou rotacionar aqui, a câmera do, do image plane, se eu precisar, para acertar, mais ou menos a perspectiva, o meu, o meu 3D, que meu objeto, vai ficar sempre parado, vamos lá então, aqui é, aqui é, uma meia esfera, dá para ver, vou pegar aqui, vou deletar uma parte, daquilo que eu falei, como vai ser mais impessoal, eu vou falando aqui, o que eu errei, vou falando, como não está, hum, está ao vivo, aqui, acho que é isso, não, aqui dá para ver, aqui é como se, a minha esfera, pegasse mais aqui, então, deixa eu ver, isso daqui assim, na verdade, não era para poder usar tanto, mas acho que, até aqui está bom, o que eu faço aqui, vamos lá, vou fechar aqui já, para duplicar, dou um extrude, dá mais um, o que eu faço aqui, quando eu dou um extrude, para quem não sabe, os atalhos e demais, os principais, eu já até mostrei nos outros, mas quem está aprendendo, ainda pegando o começo, esquece algumas coisas, nesse daqui, por exemplo, eu dei o primeiro comando, que foi o extrude, extrudei as edges aqui, ao invés do align, shift, botão de direito, extrude de novo, é só apertar G, o G vai repetir sempre, o último comando, aperta o G, ele já deu aqui, o poly extrude, ele deu o extrude de novo, aí eu posso, ou dar um offset, ele dá essa escalonada, nessa orientação, ele vai escalonar para mim, se eu der o thickness, ele vai fazer assim, vai estudar para assim, ou então, o que eu faço sempre, tipo, eu extrudei, já aperto o R, que é o, ele abre para mim aqui, esse, o, o scale, né, eu vou escalonando para dentro, aí eu vou lá, escalono, G, R, escalono, aqui no caso, eu vou até o final já, o que eu vou fazer, vou chegar até a pontinha, que eu vou juntar tudo, ó, está tudo aqui, né, eu vou transformar isso daqui, é, a minha seleção em vertex, o que eu posso fazer, é, eu consigo transformar, mudar a minha seleção de edge, para vertex, tipo, o que já está selecionado vira edge, esse aqui é, sempre faço, tipo, ao invés de eu mudar aqui para edge, e, e selecionar, talvez eu tenha até pego um lá embaixo, não peguei, ao invés de fazer isso, eu tenho a edge aqui selecionada, eu vou até voltar aqui, ó, está edge selecionada, eu dou um ctrl F9, F9 é o atalho para selecionar edge, e o ctrl é que eu vou fazer a, o switch, né, tipo, está selecionando, que está, qualquer coisa que está selecionada, eu vou fazer que selecione em edges, em vertex, aliás, eu dou um ctrl F9, se eu quiser voltar para, para faces, por exemplo, para edge, eu dou um ctrl F10, só que aí, a, a abrangência da, de vertex para edge, é muito maior, por isso que ele pegou em volta aqui, ó, para você ver que ele só pegou aqui, ele pegou essas aqui de dentro, e essas de volta, é porque, por exemplo, que a, a, a vertex, né, ela, a vertex ali do meio, ela, ela vai ser referente, né, tipo, essa vertex aqui, vai ser referente, a, essa edge, e a edge que está do lado ali, por isso que ela pega tanto, então, é mais fácil, igual eu já estava em, eu estava selecionado, sei lá no meio, em edge, eu vou ir para vertex, é mais fácil, ele não vai abranger até aqui fora, então, tá lá, edge, dou um ctrl F9, pegou vertex, agora eu vou fazer, eu vou dar um merge, ela vai juntar tudo, o, eu tenho aqui, né, tipo, tem que te botar o direito, merge vertex, merge vertex, ele vai juntar tudo, só que como elas estão um pouco distante, eu tenho que dar um distance stretch, ah não, já juntou lá, ou então, eu tenho o meu atalhinho aqui, vai lá e juntou, juntou todas as, 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 as vertex e, agora o modelo não tem mais buraco, ele colou lá bonitinho, então é isso, blocagem principal aqui, já tem, deixa eu deixar assim, um pouquinho menos, se tem o outline, eu posso esconder, eu vou trabalhar com mais área aqui no meu, meu viewport, aqui ó, tá lá, eu não precisa bater, exatamente, isso aqui é só uma blocagem bem rough, ali eu tenho esse, ó, o que eu vou fazer aqui, fazendo aquele esquema do pan, ó, tá aqui embaixo, 2D pan, zoom, perspectivão, vou até mudar o nome da câmera, pra nem confundir, vai ser minha, uma, uma, depois eu vou ver no meio, se essa vai ser a câmera do render também, e eu vou travar ela por enquanto, com o risco de eu mexer, né, por enquanto parece que a perspectiva tá batendo, eu vou, aqui com, do lado do Z, né, tipo, contra barra, eu vou, eu consigo dar esse pan aqui, dar o zoom, eu consigo rotacionar, né, eu consigo dar o pan e dar o zoom, deixar mais perto aqui, ó, eu tenho aqui essa pedrinha de base, depois eu vou fazer aquela lá de dentro, né, que vai dar um efeito bem legal, né, com essa aguinha aqui, eu espero, né, espero que dê um efeito legal, continuando, blocagem, enfim, talvez essa primeira parte de hoje, eu fique mais na blocagem, pra não me estender muito, pra dar tempo, pra bem das pessoas, né, o pessoal ir conseguindo fazer, e ir blocando, as vezes não acerta a blocagem, de primeira, várias vezes eu errar a primeira blocagem, né, e acabo tendo que refazer alguma coisa no meio do processo, então o pessoal ir fazendo, acertando a sua blocagem, até a semana que vem, a gente partir pra segunda parte, vou usar muitos atalhos aqui, que eu fiz, que eu já mostrei, nas aulas anteriores, né, a gente já teve três semanas de aulas aí ao vivo, então eu vou usar bastante os atalhos, que a gente já trabalhou, politicamente eu posso dar uma relembrada de alguns, e falando, basicamente o que eu vou fazer agora, é, é ir fazendo, é, usando os atalhos, e ir jogando pro lado, e modelando, acho que esse aqui é um pouquinho mais fino, é, que é assim, o blocadão é aqui, depois eu vou ter que dar um redondinho, é só pra dar um, panorama geral, mas eu tô nervoso, vai ver isso daqui, mas, muito quadrado, tem um toque, um segmentinho aqui, tipo isso daqui eu acho, vai ser, pronto, mais feliz, ó, aí, beleza, né, não tá, aqui, aqui não tá, e parece que no concept 2D, também não tá centralizadinho, então, um pouquinho pra lá, também não é problema, depois que eu tiver blocado, se eu preferir, se ficar melhor pro render centralizar, a gente joga pro meio, enquanto eu vou deixar aqui, aí agora, eu tenho, isso daqui que é meio um cilindrão, tipo meio cilindrico, então, o passo começa com o cilindro, blocagem é a principal, começo de tudo sempre, com formas bem básicas, então, vou diminuir um pouquinho, minha poligonagem aqui do cilindro, vou posicionar lá, tá meio que no meio aqui, aí aqui agora, agora, eu também, eu tô olhando aqui, mas eu também tô olhando no meu, no meu outro manito aqui, o concept, então, às vezes eu tô mexendo aqui, não tô vendo o que que tá acontecendo aqui, né, eu tô olhando pro, no meu lado direito, então, nem sempre vai bater ali, pelo esquema que eu falei, nem sempre vai bater, pra ficar, como eu tô com o x-ray aqui, eu vou, eu vou sempre tentar manter as coisas, tipo, na posição correta, né, se eu deixasse pra aqui, pra dentro, tá funcionando, né, no meu play aqui, mas aqui, no meu x-ray, começa a embaralhar a minha vista, porque tá entrando o modelo, eu consigo ver lá embaixo, parece que tá falado a perspectiva, agora, só se eu puxar aqui, já resolve bastante pra mim, já bateu mais aqui com, a perspectiva do, do concept, vamos lá, é isso aqui, né, vai ser mais centralizado, na verdade, eu acho que é um pouquinho mais pra cá, é, ficou isso, esse aqui, na verdade, vai ser assim, primeiro, blocão, um pouquinho assim, aí, esse outro aqui, um pouquinho mais fino, deixa eu deixar meio tortinho, porque ele é meio tortinho, tem mais alto, e me parece que ele, ah não, acho que ele é assim, meio curvadinho, tem essa curvinha, um, vamos lá, pela altura, da pedra aqui, pela altura, aqui ó, que tem o, esse saltinho aqui ó, parece que tem mais coisa, ali no meio, aqui também parece que tem, né, dá pra ver que tem um espacinho, que tá gerando uma sombrinha, né, tipo, entre essa pedra e essa, que parece que, essa pedra aqui, ela é maior aqui, ela vai afinando pra cima, depois na parte, mais final, a gente vai, bora, cadê o pão, depois eu acerto ela, ela vai ser meio tortinha, ela não é tão reta, lembrando, blocar, a blocagem sempre é bem rough, é isso, vamos lá, fazer a pedra principal, vou até duplicar dessa daqui, deixa ela mais ou menos, a gente salta aqui, ela é bem, ela tem que tá bem errado, porque isso aqui tá saindo muito do centro, né, pra ficar mais aqui assim, acontece, ou ela é, mais alta, tá vendo, ela tá mais pro centro, mas eu tenho que deixar ela mais alta, porque então, eu tô ficando bem fora da perspectiva, nesse sentido, o 2D pode me atrapalhar bastante, ah, meu Deus, aí, vou me atentar bem mais, a imagem 2D aqui, eu tenho que olhar o 3D, aqui, e tem que fazer sentido pra mim, o 2D, é baseado no 2D, aliás, vou começar a criar minhas vidas aqui, das minhas colunas de madeira, eu vou desligar um pouco aqui, o meu, fazer assim, tentar deixar um pouco mais visível, pra quem tá me acompanhando, ver melhor aí, eu consigo olhar pra cá, também pra direita, vou começar a botar aqui, só olhando pro 3D, peraí, isso aqui, vou deixar esse, esse, o iframe ligado no polígono aqui, que vai ficar melhor pra gente ver, porque tá, embaralhando bastante aqui, a visão, aqui é mais ou menos, esse, até lá cima do final, é um, isso, vai ser muito, o pequeno em relação, o que você quer pra fazer, já começar a fazer a gorrinha aqui, e o provável é que depois eu faça umas pequenas, até remodele alguma coisa assim, ó, nesse momento aqui, eu posso fazer, eu posso pensar em, já começar a modelar curvadinho assim, ou, ou, dar uma curvada depois, com um látice em tudo, né, um pouquinho maior, deixa eu pensar aqui, que vai ser melhor, eu vou começar modelando tudo, mais tortinho assim, no começo, não sei se vai dar muito certo, não sei se vai dar muito certo, e não é tão torto assim, é porque eu estou tentando bater com dois dedinhos, não vai dar certo, se eu tirar isso daqui, não me atrapalhar muito, deixar sempre olhando aqui, na minha câmera, nessa câmera mais ou menos de cima, pra poder, vamos fazer o seguinte, vamos centralizar tudo isso daqui, eu acho que a gente vai, vai se dar melhor com isso daqui, esse aqui é um pouquinho mais gordinho, se eu olhar assim, a gente fica melhor pra, pra gente, se eu olhar pra cá, pensar mais ou menos aqui assim, aqui ó, eu tenho mais ou menos, essa altura da coluna, ela, né, olhando no meu 2D aqui, ela tá mais ou menos, se eu pensar que isso daqui faz isso, mais ou menos, ela tá tipo, meio que batendo na altura do, na altura do final aqui, pela minha câmera, onde bate o final do, da curvinha aqui, dessa pedra de cima, então acho que, é quase fazendo, só que, aí tá vendo, como ela é mais curvada, ela pega, aqui mais pra dentro, o meu tá na pontinha, porque ela tá reta, então se eu pensar que ela tá reta aqui, se ela vai fazer a curva, ela vai entrar mais ou menos aqui, que é tipo, conto, mas não precisa ficar exatamente igual, né, que às vezes no 3D aqui, eu vou ficar com muito, o espaço é muito limitado, e não vai dar muito certo, às vezes eu preciso fazer uma curvinha, um pouco menor, enfim, vamos ver, igual aqui, a mesma coisa, aqui ó, a parte, a base da minha pedra, olhando de cima, pela câmera, ela invade mais ou menos, essa área aqui assim ó, da água, o meu tá invadindo um pouco menos, então o que eu posso fazer, eu acho que eu vou, é dar uma curvadinha de leve na câmera, eu vou olhar um pouquinho mais de cima, ou eu vou ver se eu preciso crescer um pouquinho, porque ó, aqui a parte de baixo, que eu invadi, ó, um pouquinho menor do que essa, tá quase batendo, não tá vendo, só que eu posso, talvez, puxar um pouquinho mais, que eu vou ver um pouquinho mais de cima, porque a casinha, é que aqui tá com uma perspectiva bem forçada, que inclusive, eu não mexi na minha milimetragem da câmera, eu vou tentar dar uma olhada, se vale a pena mexer, vou, vou olhar um pouquinho mais de cima, aqui tá, eu tô vendo muito a casa de frente, vamos lá, pode ver então, vou pegar minha câmera, selecionar, eu vou só rotacionar ela, vou subir ela no Word, ó, tá vendo, já começa a aumentar a angulatura aqui ó, a angulação aqui do, a angulatura foi sensacional, a angulação aqui do, a curvinha né, aquele espacinho aqui entre a água, e a base da pedra, já escondeu também mais a parte da pedra aqui de baixo, onde eu vou ter que incluir coisas, e isso daqui, ele, nos dois dele é um pouquinho mais pra baixo, a gente vê bem mais do que aqui, vamos ver como a gente resolve isso, deixa eu ver se eu mexer um pouquinho, parece que é um pouco mais fechado, opa, vamos ver depois com, uma blocagem um pouco mais completa, deixar aqui uns 50 por enquanto, vamos lá, vamos ver aqui assim, a parte de baixo, pegar tudo aqui, eu posso vir aqui ó, no meu absolute transform, boto x aqui, zero, ele vai tudo pro meio, vou deixar mais um, vou dar aqui, ctrl d, vou dar um dupliquete, vou duplicar isso daqui, ctrl g, pra poder, quando eu, agrupo, o pivot do grupo, sempre vai pro meio, do, da viewport, né, do, do 1, vai vir aqui na minha escala de x, boto menos 1, é só pra espelhar, a mesma coisa, eu dar um mirror, mas esse aqui é o costume, que eu tenho que fazer, é duplicando, e fazendo um x negativo, aqui ó, na verdade, tá muito grande, acho que um pouquinho, mais pra dentro assim, aqui também parece, que é um fio maior, que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar tudo pra cá, dupliquei, joguei pra cá, no olho mesmo, olhar de cima aqui, tentar deixar um pouco mais, ó, não tá tão no meio, tá vendo, eu posso fazer, pegar tudo, todos eles, um ctrl g, agrupo, ó, o pivot pra onde veio, do meio, aí eu vou, selecionar o de baixo, esse daqui do meio, né, eu vou usar o meu, align tool aqui, que eu mostrei daquela última vez, que é, esse align tool aqui, que modify, esse, alinhador aqui, interativo, vou botar tudo no meio, bem no meio, parece que tá centralizadinho, então é isso, aqui, vou começar, já vou, blocar, o meio, nem vou me preocupar, por enquanto não, aqui, esse, não, não, vou colocar, isso é meio que fácil, é um box mesmo, pegar um box, aqui, deixar pegar, bem na meia, atinha de tudo, vou deixar tudo bem no meio, zero, zero, y, z, 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 deixa pegar, bem, no, que acontece, eu não, vou fazer, um quadrado, com essas colunas, para ficar um quadrado, eu tenho que deixar, bem no meio, aqui, ele não é quadrado, a casa, ela é meio, Ele é mais um retângulo Tipo, ele é maior assim Aqui e aqui Porra Não é um quadrado Ele é maiorzinho aqui assim Então É como a gente já está fazendo Por isso que ela está Maior ao contrário Deixa eu texc Deixa eu texc Deixa eu texc Vou deixar assim por enquanto, vamos começar a criar essa parte da lateral da casa, ela pega mais ou menos aqui na altura do finalzinho da farinha das colunas, ela invade bem a curvinha dessa pedra, e ela passa mais ou menos um pedaço, então vamos fazer isso aqui. Tipo isso, parece que é isso né, vou colocar um pouquinho maior para cá, é que ela tem que passar um pouquinho da madeira, vou descer até um pouquinho aqui, muito grande talvez. Aqui eu vou adicionar umas pequenas divisões aqui no connect, uma só por enquanto acho que já resolve, eu vou, eu consigo visualizar uma curva. A curva é bem de leve, mesma coisa que vou fazer né, tipo, vou clicar lá para o lado. Vou adicionar aqui uma coluna aqui agora aqui em cima, que é o que tem. Eu vou adicionar, tem que ser mais uma das mesmas pessoas aqui desse, se tivesse deixado um backup desse daqui retinho, não ia precisar criar um outro, como eu já mexi. Pelo conceito aqui ó, eu vejo que ele, ele invade aqui bem ó, ele invade bem coladinho né, ele invade até, no meio desse caso aqui, ele invade até o final aqui assim ó, igual aqui a ponta. é onde ele faz aqui em cima, vamos lá. Ele vai ser exatamente desse tamanho, só que aqui ele vai ser menor. É onde vai fazer, é onde até faz mais ou menos esse, essa curvinha aqui assim né, tipo um ponto essa curvinha. Vamos lá, vamos deixar isso daqui por enquanto. E aqui a parte de cima, ó, isso daqui da pra gente ver que basicamente é um arquinho né, bem fechado. Posso fazer um, um cilindro eu acho, é um cilindro também, vamos ver. Faço um cilindro aqui, noventinho aqui, noventinho aqui, noventinho aqui, na diminuída. Acho que em dez tá bom. Posso deletar essa, não, dez não, por isso aqui fique, é doze. Essa linha reta aqui ó, oito não ia ter, ia ficar tortinho. Vou deletar isso. Vou posicionar aqui mais ou menos de frente, pra ficar mais fácil de eu visualizar. Aí eu vou fazer o seguinte, vou mudar o pivô pra cá ó. Eu boto aqui e dou uma crescita pra trás. Vou escalonar né, só botei o pivô aqui, que é com um D, o D ó, liga o pivô. O D ele muda o pivô aqui pra edição do pivô. Quando eu mudo o pivô eu posso botar ele em qualquer lugar se eu mexer livre assim. Se eu seguro o V, ele liga aqui ó, mostrei isso também nas aulas anteriores. Segura o V, ele liga o Snap to Point e aí com o botão do meio, eu seguro o botão do meio ó, ele vai ficar snapado. Aí eu consigo snapar em qualquer ponto de... Ó, ele sempre vai snapar numa Vertex. Eu botei aqui né, que aí eu consigo visualizar melhor. Tipo, boto aqui na pontinha e aí eu consigo mexer na escala dele ó. Só que aí ele é a partir do pivô, fica bem melhor pra gente botar aqui na... Mexer aqui assim ó, pra cima. Vai ficar torto assim mesmo, porque... Pouquíssima divisão. Na verdade, aqui ele tá fazendo um arco assim né, tipo... Aqui o arco dele é assim. Aí a gente vai acertar isso logo mesmo. A música parou aqui, deixa eu colocar a música aqui ó. E vamos seguindo com a nossa blocagem ó. Já tá aparecendo, já tá começando a aparecer um pouco de casinha. Depois eu consigo ir rotacionando aqui, achando melhor a shape. Talvez engordar alguma coisa ou outra. Então... Mas é isso, a blocagem é... Vamos ligar o nosso... MediPlan pra ver que não tem nada a ver mais com... Sai totalmente já. Acho que parece que é um pouquinho mais alto. Vou até tirar esses... 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 Eds aqui, pra não me atrapalhar. Ele ia tá... Eds sempre com Ctrl, Delete. Senão ele vai deixar a sujeira de Vertex. Fazer assim, pra melhor de visualizar. Melhor ainda pra visualizar. Esse menu aqui, ele é mais... Mais de assim. E esse daqui, ele... Vai levemente. E entra mais aí. Vou criar um... Dar um estudozinho aqui. Pegar um pouco de volume. Um... Acho que ele invade um pouquinho. Hum... É isso. Ele vai até aqui embaixo, na verdade. Um... Acho que é tudo mais assim. Um... 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 Eu tenho os atalhos aqui, mas o Center Pivot fica aqui, o Modify também, Center Pivot. Eu uso bastante, que muita gente usa o Center Pivot, Free Transformations, que é zerar essas transformações aqui. Aqui ó, Free Transformations, e o Edit, Delete, By Type, History. O atalho é esse daqui ó, History, esse canetinho, esse lapizinho aqui. Direto Histórico, limpou Histórico com essas sujeiras, pesa um pouquinho a geometria. Sim, sessa. Peles. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora mais um objeto grande da blocagem. Isso daqui. Vamos lá. Queria saber que ele está maior. Agora tem essa parte aqui, né? Essa pedrinha aqui. Tipo um canionzinho bem bonito. Vamos ver se eu consigo fazer assim para ficar mais fácil de deixar aqui na Always On Topic, né? Essa daqui eu não faço ideia de quantas semanas a gente vai precisar fazer, né? Colocando uma hora, duas horas por dia. Esse aqui é um projeto mais complexo. Principalmente na parte aqui de sculpt. Vou fazer um bastante sculpt aqui nessas madeirinhas, né? Estou pensando aqui. Eu acho que aqui eu vou fazer madeiras individuais, né? Eu vou usar como base só o... Vou usar principalmente como base o meu shape, né? Depois eu venho só encaixando as madeirinhas. Um... I forehead... �iva! Um... 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 pega uma ré grande aqui desse telhado em lateral vou pegar aqui agora eu vou treinar aqui em cima mais ou menos até aqui a metade e mais lá treinar treinar Obrigado. 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 E aí Isso aqui eu posso fazer a partir de uma esfera Na verdade fica melhor essa blocagem aqui Fazer um teste Meira Melhor Para a blocagem aqui melhorzinho Com certeza eu não vou usar Provavelmente eu não vou usar esse shape aqui no meu modelo No meu final Mas Para a blocagem tá bom Esse aqui não é para ser torto Pode ficar Vamos lá Vamos lá Bom isso aqui O legal é que conforme a gente Dá para ir pausando o vídeo Dá para ir vendo Fazendo também Fazendo coisas diferentes Vendo o que dá para melhorar Talvez tenha umas vantagens legais Aqui na parte Em relação a ser gravado Ele pega bem O final dela pega bem aqui no final do telhadinho também Mas eu preciso acertar bem essas proporções aqui E uma posição melhor na câmera Para poder tentar trazer bem esse formato Mais visto de cima da casa E manter essa área da água aqui maior Deixa eu fazer um teste aqui Acho que isso aqui já melhora um pouco E ver mais a parte de baixo da água Não tão redonda A blocagem mais rough Tá quase no final já Mas sim Sempre muito treta Sempre parece que não Que não vai ficar Não vai dar em nada no final Daqui a pouco já está com um shapezinho Um shapezinho interessante Bem parecido com o ponto Nas primeiras horas Sempre são Um São bem cansativas Porque demora Para achar um shape Demora para Para começar a ver melhor Tipo Como vai ser o final Og Tchau Vamos colocar aqui essas cenouras aqui, as pedrinhas bonitinhas, eu preciso de uma cenoura, vamos ver como é que vai bater na nossa visualização da câmera. Esse é um jeito mais simples de fazer essa cenoura aqui, diminuir um pouco aqui as subdivisões, fazer aqui mais ou menos a altura e a parte, se bem que a parte de baixo vai ser um... Já deu pra ver, já vi que a água é um pouquinho maior aqui na... Acho que é mais essa pegada, que aqui a água tá mais ou menos na reta aqui, quase na reta do telhadinho no final, né? Vou deixar aqui fininho... Aqui eu posso colocar um... Meu pivô tá totalmente aí. Agora tá certo. Vou colocar aqui um connect aqui no meio, e vamos assim... Acho que aqui um pouquinho, ele não é tão grosso, né? Ah, esse daqui. Vou colocar um pouquinho mais esticadinho em cima. Bem rough. Vou colocar agora umas divisões aqui. Só uma linha, né? Acho que tá bom. Uma linha só. Vou começar a fazer a curva aqui. Depois eu faço melhor essa curva. Aí aqui tem um que é um pouco menor. Esse daqui é um pouquinho menor. Aqui do J1. Obrigado. Na verdade, tem esse menorzinho aqui, que ele aparece aqui na pontinha só para a gente, tá? Só a pontinha aqui para a gente, vamos ver que eles são bem tortinhos mesmo. Aí aqui tem as madeirinhas aqui, eu posso jogar alguma coisa, tem uma técnica legal, isso aqui vai ser assim, vou jogar bem para cá. Eu posso colocar aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar um connect aqui no meio, hatching, são três madeiras aqui, né? Dois connect. Dois connect. Dois connect. Dois connect. Dois connect. Dois connect. Esse do meio aqui, como a gente está sem a curvinha direita aqui, não está dando para ver um shape legal, eu vou fazer um esquema aqui, para a gente ver o shape melhor que eu já vou deixar mais ou menos a marcação da madeira, quase terminando aqui a blocagem principal, vamos lá, vou deixar mais redondinho porque eu quero fazer uma blocagem do desenho da madeira para ver como ele está se comportando aqui na câmera para mim, isso vai ficar legal. Posso fazer assim, vou dar uma sustentada aqui, essa sustentação aqui vai me ajudar bastante a visualizar, isso aqui eu já vi que pode ser um pouco mais alto, assim, porque essa madeira aqui, deixa eu até isolar aqui, deixar ele centralizadinho, são as 3 madeiras, tipo aqui, aqui e aqui, a espessura dela é mais ou menos essa daqui, vamos lá, aqui assim, aqui eu acredito que vai ser a outra, isso mesmo aqui, eu vou botar uma aqui, mas aqui eu vou fazer diferente, não quero que ela fique reta, então eu posso juntar essa com essa, veja uma coisa aqui, essa última aqui vai ficar meio escondida mesmo, ela vai ficar meio triangulada, você não tem problema. aqui ó, eu posso fazer assim agora, eu posso fazer assim agora, dá um extrude, fazer só com a parte da frente, tá tudo retinho né, vamos extrude, um keep face together desligado, leve offset, é, a blocagem aqui já tá um efeito legal, agora eu consigo ver bem aqui, na verdade tem outras 3 madeirinhas aqui, ó, aqui ó, aqui ó, aqui tem essas madeirinhas aqui em cima, são 3, mais, maior assim assim, acho que é isso, acho que é isso, para 3 madeiras aqui, eu vou fazer assim, eu vou passar uns cortes um pouquinho tortos, essa madeirinha ela é meio tortinha mesmo, tipo isso, agora eu faço aquele esquema lá, aqui, não posso até, deixa eu fazer um teste aqui não, é, deixa eu fazer, ver qual é a melhor forma, um keep face together, é, é, é bom ter um pouquinho de offset assim, eu acho, que aí mantém esse, é, esse desenho da madeira, tipo, que não fica tão reto né, ele dá essa, uma leve, curvadinha no final, ó, isso aqui na verdade é mais para cá, para cima, funcionar para mim aqui, assim, é isso, é tipo isso, aí já deu para ter uma visãozinha melhor aqui, né, vou fazer depois, não ficou muito legal não, vou fazer igual eu fiz o de cima ali, vou fazer isso aqui, para deixar mais, a blocagem mais prontinho, aqui, botou o offset aqui, vai ficar tipo esse daqui, que se passar, se passar a madeira melhor, mais cartoon nisso, o importante é esse shape aqui, né, aqui ele vai ficar meio tortinho assim, depois eu faço umas correções, aqui ó, por exemplo, aqui, eu não vou me atentar, aos, aos, aos detalhes agora não, mas o shape geral, no geral aqui, o shape está bem parecido, vamos fazer uma simulação dessas nuvens aqui, de leves, simular como que seria, vou fazer também rapidinho aqui, posso fazer com esse, 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 esse polígono aqui, né, tipo esse pipe, portinho, um pouquinho mais fino, vou deixar mais ou menos as divisões aqui, como se fosse na espessura da madeira, ó, tá ali, ó, aqui a gente tem quantas madeiras, a gente não deu, não gostei, tem seis madeirinhas, vou deixar aqui mais ou menos próximo, ó, temos seis aqui, mais ou menos assim, tipo, mais abertinho, e ele é bem mais achatadinho, ele não é tão projetado para baixo assim, ele é mais para a lateral, mas aqui, por enquanto, eu consigo visualizar já, mais ou menos a altura da porta, e também, depois, outro, mas contando na parte, E aí Ó, vamos lá O efeito de blocagem Como já tem aqui A gente já tem, ó, uma hora e quinze Eu vou deixar Eu vou deixar mais ou menos assim Vai dar tempo Para a gente ir visualizando tudo o que a gente pode melhorar A gente vai ter uma semana ainda De um gapzinho Para dar uma estudada Do que pode ser mexido Mas a blocagem é tipo isso mesmo Falta mais uma Mais umas horas de blocagem Aqui Eu já posso começar a substituir os shapes Ou melhorar algum shape que já me sirva Vamos pegar esse daqui Duplicar para cá Vou fazer por exemplo um desse daqui da madeirinha Deixa eu pegar uma madeirinha dessa daqui Melhor para Essa que eu posso pegar Shapes de diferença de De Pegar uma madeirinha e Que eu consigo já deixar bem Olhar de frente aqui Que eu consigo já deixar bem no olhar de frente aqui Então essa daqui ela é mais para baixo assim Deixa eu deixar uma madeirinha Deixar uma madeirinha para mim Essa daqui por exemplo Esse daqui é um pouquinho assim E assim mesmo Tipo bem na mão Eu posso fazer aqui Para ficar mais bonitinho visualizado Adicionar um bívio aqui na Essas madeirinhas são bem Marcadinhas assim Que aí eu já consigo ver um volume melhor Ali na Modelo É legal deixar essas imperfeições aqui Nessas diferenças de tamanho Diferenças de De distância entre eles também Ele é um pouquinho mais Está meio que na mesma reta Se não é um bívio que eles têm que ter que eu não tinha colocado, meu pocket fica melhor, essa função fica melhor menos que nadinho assim, não tem importância, depois eu venho ajustando, aqui eu tenho 5, vou colocar mais um, aqui é legal que ele tá bem perfeito mesmo, ele tá bem tortinho, esse aqui parece um pouquinho mais assim, deixa a frente, pode achar também uma leve variação, o que eu posso fazer, deixa eu agrupar tudo isso aqui, isso aqui é algo tipo, coisas nesse estilo assim, que você é bem livre pra, é legal ficar com essa liberdade de posicionar as coisas, de modelar, quanto mais imperfeições que faça sentido, mais interessante fica. Vamos ver aqui, aqui que eu posso fazer mais dessa blocagem principal pra não estender muito, colocar só essa portinha aqui, deixa eu visualizar a portinha, eu acho que já dá pra parar por aqui pra não estender muito. essa portinha aqui, um pipe desse aqui também, um pouquinho mais grosso, 90 graus aqui, e pega quase até o final do, é difícil daqui mesmo né, parece, assim, só que aí tipo aqui, o que eu vou fazer é, pegar esse pedacinho de cada, mais fácil de visualizar, o que eu vou fazer, aqui eu vou fazer aqui, posso fazer aqui, essas faces, não, faces. Ok, aqui eu só deixo tudo retinho, tem uma portinha aqui já, o portalzinho, Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui e colocar, eu já vejo necessidade de por exemplo subir tudo isso daqui e vai ficar pouco espaço, eu já vi que é maior, isso daqui tudo também sobe agora, agora faz mais sentido, esse aqui tem que ter um respirozinho aqui em cima, bastante trabalho aqui ainda, bastante trabalho pra terminar essa blocagem, mas o que eu queria mostrar é essas formas básicas mesmo aqui, só a partir de, usei 3 formas básicas aqui basicamente, 3, 4 formas básicas, tipo planos, box, esfera, pipe e conseguir chegar mais ou menos próximo do shape principal aqui, agora eu vou vir refinando bastante coisa na próxima, na próxima semana e começar a detalhar mais algumas coisas que eu, pra eu começar a visualizar melhor e talvez até precisar fazer mudança de shape e vou mudar também. mas eu acho que é isso, como eu fiz bastante coisa aqui, tipo, fiquei achando shapes e fiquei fazendo algumas tentativas e tal, eu aconselho aqui, na verdade eu aconselhar agora pra acelerar o vídeo não vai fazer muito sentido, o vídeo não vai fazer muito sentido né, que tá no final. bom, então é isso, vou deixar isso aqui pra vocês começarem, eu vou fazer depois mais um estudozinho ver o que que eu posso melhorar e na próxima semana a gente já começar uma coisa mais, tentar um pouco mais rápido né, agora aqui a gente já conseguiu visualizar bastante o shape de tudo, é, eu espero que isso aqui já ajude muito a gente a começar, quem quiser ir me acompanhando e seguindo, quem quiser quiser já ir adiantando também mais pra frente, é bom que a gente tenha essa liberdade aí, beleza? e é isso pessoal, espero ver vocês na próxima semana e eu espero logo voltar pra gente pegar os nossos ao vivo que é bem mais interativo, é mais interessante né, fica mais legal essa interação nossa. É isso pessoal, boa semana, bons estudos e a gente se vê na próxima semana, um abraço. Então a minha coisa segue lá no Instagram, é felipefigeira3d, lá eu sempre tô colocando um processo ou outro, coloco, é, coloco bastante o IP, lembra o pessoal que tem as lives, é, solta os tutoriaizinhos mais rápidos. E eu vou soltar um estudinho novo também essa semana que eu fiz, baseado no abacate que vai ser bem legal, uma variaçãozinha da nossa cena, acho que o pessoal vai curtir bastante. Valeu gente, um abraço, até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.